MÚSICA 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 porque eu achei interessante, né, pela velocidade que ele tem aqui de recuperar o dano, né. Eu acho interessante também pelo 3 engastes que ele já vem. Então, é pra essa build aqui, eu achei ela mais interessante, pois eu aproveitei bem os 3 engastes. E as perneiras da Lunastra Beta, né, da Luna aí, pelo reforço de vida mais 30, galera. Então é isso, galera. Então vambora, vamos ver como é que ficou aqui e os adornos. Como é que ficaram os adornos? Bom, no coroa eu tô usando 2 joias que eu acho excelentes pro nerd gigante essenciais, que é o Olhos da Mente 2, né, que evita a defecção de ataques, e Escudo 2, que permite bloqueio e contra-ataques normalmente sem possibilidade de bloqueio. Essas 2 joias aqui, pra mim, são essenciais nessa build. Tem que ter, eu acho bem interessante, então tem que ter. É, na Cota de Malha, uma joia atenuadora, que eu botei aqui. Na Avambraços do Kaiser, né, Gama, uma joia crítica. No Cinturão, uma joia atenuadora, uma joia de vitalidade, uma muro de ferro. E nas perneiras, uma joia crítica 2 e uma joia atenuadora 2, galera. Então essas são as joias que eu utilizo. Beleza, galera? Pra essa build aqui, anti-nergigante. E as habilidades ficaram daquele jeito, ó. Olho crítico 7, bloqueio 4, reforço de vida tá no máximo, reforço crítico no máximo, explosão de fraqueza no máximo, galera. Então, bela build aí que eu montei agora, né, vamos ver se ela realmente funciona quanto o nerd gigante. Vamos testar essa build agora, lá no nerd gigante, aguerrido, galera. Beleza? Então vambora. Então vamos que vamos. E vem comigo, galera. Vamos testar essa bela build. Vamos que vamos, galerinha. Roosevelt Potter, para testar mais essa build aqui. Build de lança anti-nergigante, galera. Então vamos ver se essa build realmente é boa. Vamos partir então, galera. Vamos pegar aqui o nerd gigante aguerrido. E vamos testá-la pra ver se realmente ela é boa. Vamos testar. Vamos testar. Vamos testar. Vamos testar. Vamos testar. Só no chifrão. Vai tentar quebrar esse chifrão. Opa! Quebrou um! Deixa eu tomar um frasco de Estus, aqui, pegar meu mantinho e pronto. Quebrou um chifre. Vou tentar cortar o rabinho do bicho. Deixa eu dar aquela molada aqui, não. Ô, bicho! É isso, chato. Vou tentar dar aquela molada aqui. Vai pra lá, vai. Deixa eu molar a arma aqui, bichão. Isso, vai. Agora sim. Vamo que vamo, galera. Cai de novo. Vamo aí. Vira pro bicho. Sentiu de novo. Preciso tomar um suquinho. Deixa eu esperar ele parar de bater. Vamo ver. Ô, já tá ruim. Eita! Nóis, galera. Mas já tá assim. Eita! Nóis. Tá bom. Então... Tem barril? Tem barril? Ah, que pena. Vou voltar lá pra pegar barril. Sempre esqueço de pegar esses barris. Calma aí. Eu sempre esqueço desses barris, galera. Finalizar com barril na cabeça. Mas já tá ali já no ruim. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Os barris aqui, ó. Pronto. Mega bomba. Pra finalizar. Vambora. Que coisa, não? Então... Vou pegar o rastro dele aqui, que é bom. Porque eu sempre vou ter um nerd gigante lá, guerrido. Pra gente encarar. E partiu agora pra gente, finalmente, botar um barril na cabeça dele. Cadê? Aqui. E pronto. Pronto. E... Caiu. Ficou bolado ali. Vem, bichão. Vai dar dois voos. Vai, monsigão. Opa. Agora tem que esperar. E sair daqui pra me recuperar. Olha lá, bichão. Agora tem que esperar. E sair daqui pra me recuperar. Olha lá, bichão. Agora tem que esperar. Era alguém burrata. Tava. Tava. Oh, opa. Peraí que eu tenho que me recuperar Ah, vou morrer Fala sério, eu dei mole Ah, que molinho que eu dei ali Não me recuperei Puxa vida Não recuperei o life, galera Tem que recuperar o life Por isso que é bom deixar o life no máximo Puxa, faltando um pouquinho Caramba Vai filho, come logo isso Não recuperei o life ali Era só ter recuperado o life Mais um pouquinho que dava É, acontece, galera Vambora, acontece Dei molezinho ali Ia ser perfect Mas eu dei muito mole Muito mole, muito mole Vambora Muito mole Que eu dei Vambora Cadê? Vambora Por isso que é bom deixar o life no máximo O nerd gigante Ele é bem chatão Tem que ficar com o life no máximo Se não Bem mole hein galera Infelizmente o mole foi meu Mas a build Funciona Uma bela build Bela build Anti nerd gigante Molinho que eu dei no final Ela só tem enchido mais o life Mas fui confiar Aquele ataque dele consome muito Muito HP Aquele ataque dele É bruto mesmo Consome muito HP É complica Fui confiar Não enchi o life Por isso que é bom deixar o life no máximo Então é isso galera Mais uma bela build aí A build é boa Testada Da hora Infelizmente eu morri no final Pelo mole que eu dei Não foi mole Não foi da build Foi minha Meu mole mesmo Dei molinha ali Mas é isso aí galerinha Então tá aí Belezinha Então Vamos partir Voltar na próxima build Valeu galerinha Fui Fui E...